Uma vez mais Só teu amor poderá me fazer feliz Eu te adoro Uma vez mais Eu te adoro Só em pensar eu já não durco direito Não sei viver Com esta dor no meu peito Não sei viver Eu te adoro Uma vez mais Quero sentir teus lábios nos meus Não quero ouvir Esses teus lábios dizendo adeus Uma vez mais Eu juro que enlouquecerei Pois não viveria Uma vez mais Sem teu carinho Uma vez mais Só em pensar eu já não durco direito Não sei viver com esta dor no meu peito Não sei viver Eu te adoro Te amo demais Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Baby eu te amo Baby eu te quero Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Quando alguém lhe desprezou Você sofreu, você chorou Se magoou porque quis Eu tinha tanto amor para lhe dar Você fez questão de me deixar Talvez não lembrou da frase que ficou Amor só se paga com amor Agora eu quero ver você ficar sozinho Sem ter ninguém Como vai ser? Será meu bem que se esqueceu Que nesta vida Um amor Só se paga com amor E aí E aí Eu tinha tanto amor Para lhe dar Você fez questão de me deixar Talvez não lembrou Da frase que ficou Amor só se paga com amor Agora eu quero ver você Ficar sozinho Sem ter ninguém Como vai ser Será meu bem Que se esqueceu Que nesta vida Um amor Só se paga com amor Será meu bem Que se esqueceu Que nesta vida Um amor Os desencontros Me fizeram Compreender Das tantas noites Que me ajudarão A me envolver Já sei de solitão Das lágrimas Que eu vi surgir E até você Meu bem Me diz Me diz Que vai partir Não 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 vai embora Não Que o sol ainda Nem surgiu E além do mais Meu bem Lá fora Está muito frio Os desencontros Me fizeram Compreender Das tantas noites Que me ajudarão Que me ajudarão A me envolver Já sei de solidão Das lágrimas Das lágrimas Que eu vi Surgir E até você Meu bem Me diz Que vai partir Não 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 Vai embora Não Que o sol Ainda nem surgiu E além do mais Meu bem Lá fora Está muito frio Eu gosto tanto De estar com você Você não sabe O bem que me faz O seu calor Me aquecendo assim Me faz pensar Que gosta Só de mim Se as horas Passam E você não vem Eu começo A desconfiar Pois me disseram Que viram você Ao lado De um Outro Alguém Amor 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 Essa noite Digo Que não Ao Eu vou Sair Só Se você Me disser A menina Que estava Ao seu lado Diga quem é Se era Se era Apenas Uma Conhecida Ou Mais O que Amor 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 Esta noite Digo Que não Não Vou Sair Só Vou Se você Me Disser Não Admito Que Um Outro Alguém Tenha Os Mesmos Beijos Que São Meus Não Não Quero Nem Pensar Que Vou Perder O Amor Que Tanto Lutei Para Ter Se as Horas Passam E Você Não Vem O Ciúme Vem Me Maltratar Pois Todo Mundo Diz Que Você Só Devia Me Enganar Amor Amor Esta Noite Digo Que Não Não Vou Sair Só Vou Se Você Me Disser A Menina Que Estava A Seu Lado Diga Quem É Se Era Apenas Uma Conhecida Ou Mais O Que Amor Amor Esta Noite Digo Que Não Não Vou Sair Eu Estou Completamente Apaixonada Amor Eu Já Não Penso Mais Em Nada Amor Estou Amando Amando Muito Eu Sei Aconteceu Pela Primeira Vez Eu Estou Completamente Apaixonada Amor Vivo Sonhando Acordada Amor Há tanta Coisa Que Eu Sinto Em Mim Mas Em Palavras Eu Não Sei Dizer Eu Estou Extremamente Apaixonada Amor Isso É Tão Lindo Eu Sei Quando Se Amo Alguém O Amor É Tão Estranho Chega De Uma Vez E Tão De Pression Fica De Uma Vez Em Dois Corações Quero Estar Eternamente Apaixonada Amor Pois Só Assim A Vida Tem Valor Sempre A Seu Lado Agora Vou Viver Isso É Tudo Que Eu Peço A Deus Eu Estou Completamente Apaixonada Amor Eu Já Não Penso Mais Em Nada Amor Estou Amando E Amando Muito Eu Sei Aconteceu Pela Primeira vez Eu Estou Completamente Apaixonada Amor Vivo Sonhando Acordada Amor Há tanta Coisa Que Eu Sinto Em Mim Mas Em Palavras Eu Não Sei Dizer Eu Estou Extremamente Apaixonada Amor Isso É Tão Lindo Eu Sei Quando Se Ama Alguém O Amor É Tão Estranho Chega De Uma Vez Me Tão De Presta Fica De Uma Vez Em Dois Corações Quero Estar Eternamente Apaixonada Amor Foi Só Assim A Vida Tem Valor Sempre A Seu Lalo Agora Vou Viver Isso É Tudo Que Eu Peço A Deus E Quer E E E E E Legenda por Sônia Ruberti 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 E num trem que eu viajei, conheci um moço triste Que a felicidade um dia esqueceu, me falou de sua vida, seus anseios, suas mágoas, ele era tão sozinho como eu Fatalidade, o amor surgir, até mesmo quando traz uma esperança é uma fatalidade Nosso modo de sentir, nos unia cada instante, e logo entre nós dois o amor nasceu, mas uma briga sem motivo destruiu nossa alegria, fez com que eu voltasse logo sem você A cidade onde eu moro, procurei com esperança, outro alguém que ocupasse o seu lugar, mas ninguém me compreende, só você me entendia, e por isso é que eu procuro por você Fatalidade, o amor surgiu tão de repente, até mesmo quando traz uma esperança é uma fatalidade Mas se resta um sentimento no seu coração amigo, que eu tanto magoei quando parti Eu lhe peço, eu lhe peço, eu lhe peço que esqueça nossa briga de um momento, pois não vou me conformar em me perder Fatalidade, o amor surgir tão de repente, até mesmo quando traz uma esperança é uma fatalidade Fatalidade, o amor surgir tão de repente, até mesmo quando traz uma esperança é 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 uma Quanto mais eu penso em me deixar, mais eu sinto que não posso, pois eu me prendi a sua vida, muito mais do que devia. Quando a noite de regresso você briga, por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais viver. A meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz, estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto. Já não consigo esquecer as solícias que vocês, nessas horas, já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apacando. O medo de ficar só me apavora, que eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. A meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Não posso mais viver assim, sempre chorando. Não posso mais viver assim, sempre chorando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estás feliz agora? Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, ao mesmo dia Toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver Sem esquecer o seu amor? Sua história mal contada Não me sai do pensamento Eu pensei que foi desculpa Teve alguém em meu lugar Teus parabéns agora Que feliz aniversário, amor Estás feliz agora? Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou A CIDADE NO BRASIL Todo dia, ao mesmo dia Toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver Sem esquecer o seu amor? Sua história mal contada Não me sai do pensamento Eu pensei que foi desculpa Teve alguém em meu lugar Teus parabéns agora Teus parabéns agora E feliz aniversário, amor Estás feliz agora? Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Teus parabéns agora E feliz aniversário, amor Estás feliz agora? Passeando em um jardim Eu te encontrei, meu bem Foi tão grande a emoção Que minha voz perdi E com certa timidez De mim se aproximou Para ir a uma festa Você me convidou Fiquei feliz, sim Com esta tropa de amor Sim A esta festa contigo Irei Quero dançar, sim Quero dançar, meu amor Sim A balsa dos namorados Contigo Quero dançar, sim Quero dançar, meu amor Sim A balsa dos namorados Contigo Quero estar nos braços teus Eternamente Para o mundo então ficar Tão diferente E viver feliz assim Apaixonada Eu te amo e quero ser A tua amada Diga que tu Sim Sempre serás meu amor Sim É tudo bem que eu tenho Na vida Vou te abraçar Sim Para sentir teu calor Sim Pois sou feliz Quando estamos Juntinhos Quero dançar Sim Quero dançar, meu amor Sim A balsa dos namorados Contigo Ontem nos despedimos Para sempre Pensava que jamais Eu ia ver-te Mas depois senti Que assim não viveria E pensar que já não tenho nada Agora que sou livre Como o vento Mas continuas em meu pensamento Já não sei mais o que é me divertir Vivo só pensando em ti Saudades de um amor Mata tão coração Me faz sofrendo sempre Cada vez mais Eu não pensava que a vida fosse assim Viver tão só assim Não é viver As horas sempre passam lentamente E fico esperando inutilmente Que um dia tu decidas regressar Para que eu possa viver contente E agora eu sou livre como o vento Mas continuas em meu pensamento Já não sei mais o que é me divertir Vivo só pensando em ti Saudades de um amor Mata tão coração Me faz sofrendo sempre Cada vez mais Eu não pensava que a vida fosse assim Viver tão só assim Não é viver Saudades de um amor Mata tão coração Que faz sofrendo sempre Cada vez mais Eu não pensava que a vida fosse assim Viver tão só assim Não é viver Saudades de um amor Eu sinto uma saudade muito grande Quando lembro dos momentos em que ouvíamos a música A música A canção falava de um casal que se amava e pra nós dois Ela dizia tanta coisa A música Esta canção de amor foi o motivo Que deixou uma lembrança Tão marcante em minha vida Você talvez não saiba o que eu sinto Pois você se foi sorrindo E nem ligou pro meu amor Você se afastou tão de repente Nem disse adeus E foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu Se a lembrança Me faz sentir saudade de você Ao mundo inteiro Eu gostaria tanto de dizer que eu Não posso mais ouvir a nossa música Eu sinto uma saudade muito grande Quando lembro dos momentos em que ouvíamos a música A música A canção falava de um casal que se amava e pra nós dois Ela dizia tanta coisa A música Esta canção de amor foi o motivo Que deixou uma lembrança tão marcante em minha vida Você talvez não saiba o que eu sinto Pois você se foi sorrindo E nem ligou pro meu amor Você se afastou tão de repente Nem disse adeus E foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu Se a lembrança Me faz sentir saudade de você Ao mundo inteiro Eu gostaria tanto de dizer que eu Não posso mais ouvir a nossa música Eu gostaria tanto de dizer que eu Eu sinto uma saudade muito grande Quando lembro dos momentos em que ouvíamos a música A música A canção falava de um casal que se amava e pra nós dois Ela dizia tanta coisa A música Esta canção de amor foi o motivo Que deixou uma lembrança tão marcante em minha vida A música Você talvez não saiba o que eu sinto Pois você se foi sorrindo E nem ligou pro meu amor Você se afastou tão de repente Nem disse adeus E foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu Que culpa tenho eu se a lembrança Me faz sentir saudade de você Ao mundo inteiro Eu gostaria tanto de dizer que eu Não posso mais ouvir a nossa música Eu sinto uma saudade muito grande Quando lembro dos momentos em que ouvíamos a música A música A música Não falava de um casal que se amava e pra nós dois Ela dizia tanta coisa A música Esta canção de amor foi o motivo Que deixou uma lembrança tão marcante em minha vida A música Você talvez não saiba o que eu sinto Pois você se foi sorrindo E nem ligou pro meu amor Você se afastou tão de repente Nem disse adeus e foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu se a lembrança Me faz sentir saudade de você Ao mundo inteiro Eu gostaria tanto de dizer que eu Não posso mais ouvir a nossa música A música No fundo de minha alma Eu guardo um sentimento Embora eu já saiba Que não devo te amar Pois não tenho coragem De dizer o que eu sinto Não há mais razão nenhuma Em continuar assim Está fazendo um ano Que vive tão distante E apesar de tudo Vivo pensando em ti Eu sei que ouve alguém Já tem o seu carinho Eu sigo o meu caminho Que é de solidão No fundo de minha alma Eu guardo um sentimento Embora eu já saiba Embora eu já saiba Não há mais razão nenhuma Não há mais razão nenhuma E apesar de tudo E apesar de tudo Vivo pensando em ti Eu sei que ouve alguém Já tem o seu carinho Eu sigo o meu caminho Eu sigo o meu caminho Eu sigo o meu caminho Quero te ver sorrindo Vou te fazer muito feliz Basta te ver sorrir Vou logo desistir Se eu pensar em te deixar Quero te ver sorrindo Teu coração com muito amor Pois todo mundo vê Que eu não sou feliz Se a casa está longe de mim Quero te ver sorrir Quero te ver sorrindo Sorrindo Vou te fazer muito feliz Vou te fazer muito feliz Basta te ver sorrir Vou logo desistir Se eu pensar em te deixar Quero te ver sorrindo Teu coração com muito amor Teu coração com muito amor Teu coração com muito amor Pois todo mundo vê Que eu não sou feliz Se a casa está longe de mim Quero te ver sorrindo Vou te fazer muito feliz Vou te fazer muito feliz Que bom seria ter Seu amor Seu amor Eu só quero amar você Eu só quero amar você Tudo que eu tenho Meu bem é você Sem seu carinho Eu não sei viver Tudo que eu tenho Meu bem é você Volte logo Volte logo Meu amor Eu tento esquecer Que você Já foi meu Nunca mais eu vou achar um outro amor E nem vou Procurar Não quero amar Não quero amar Não quero amar a mais ninguém Como você Não há ninguém Tudo que eu tenho Meu bem é você Sem seu carinho Eu não sei viver Tudo que eu tenho Meu bem é você Volte logo Meu amor Se você não voltar Vou sozinha ficar Solidão vai morar Comigo Vou viver infeliz Pois o que sempre eu quis Foi viver Contente Sempre ao lado seu Tudo que eu tenho Meu bem é você Sem seu carinho Eu não sei viver Tudo que eu tenho Meu bem é você Volte logo Meu amor Volte logo Meu amor Volte logo Meu amor Dê-me um beijo Que eu serei só tua Vamos amar Que a vida continua Dê-me tua mão Vamos sair por aí Vamos amar Vamos cantar Vamos cantar Viver e sorrir O meu desejo O meu desejo É sentir teu calor Amor E no teu beijo Um mundo de amor Quero esquecer as coisas vãs da vida Ilução perdida Esquecer a dor Vamos buscar Vamos buscar um lugar só Um mundo só pra nós Falarmos só de amor O meu desejo É sentir teu calor E no teu beijo E no teu beijo Um mundo de amor Quero esquecer as coisas vãs da vida Ilução perdida Esquecer a dor Vamos buscar um lugar só Um mundo só pra nós Falarmos só de amor Quero esquecer as coisas vãs da vida Ilução perdida Esquecer a dor E esquecer a dor Vamos buscar um lugar só E no teu beijo Este sonho se perdeu Então Relembrei mais uma vez Seu sorriso timidez E o nosso amor que se acabou Tomei Tomei seu retrato em minha mão Olhei Olhei O meu quarto Solidão Tomei 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 Mas eu me conformo Um dia Talvez Quem sabe Em sonho Eu lhe vejo Outra vez Mais uma vez Tomei seu retrato em minha mão Olhei o meu quarto, solidão Pensei, a saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu O tempo me ensinou Hoje eu não choro mais Você certamente do meu amor Tão grande duvidou Provavelmente pensou que meu sentimento fosse ilusão E dos meus sonhos você se esqueceu sem perceber que eu Até estava apaixonada e queria ter você pra mim E certamente ficou pensando que eu não fosse nem saber Infelizmente Eu vi você sair com outro alguém Inutilmente Eu tive que sofrer mais uma vez porque Eu te amei tanto Lamento Lamento mas não posso perdoar você Inutilmente Agora você vem pedindo meu perdão Agora é tarde Do seu amor Não quero mais lembrar porquê Eu mudei tanto E hoje eu já não posso mais amar você O tempo me ensinou Hoje eu não choro mais Você tem que aceitar E tentar se convencer Que ele lhe deixou E já não quer saber mais de você Você tem que aceitar Você tem que esquecer Vivendo de saudades Você só vai sofrer Ele nem pensa em você Que não deve merecer Uma gota mais do pranto que você Já derramou Você tem que aceitar Você tem que aceitar Ele tem um novo amor Viva a sua vida Esqueça o que passou Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar É preciso recolher A poeira que ficou Rage os seus retratos Rage os seus retratos E a lembrança que Dele restou Você tem que aceitar E quem sabe E quem sabe E quem sabe foi melhor E quem sabe foi melhor Não fique assim tão triste O dia Podia ter pior Chorar não vai fazer ele voltar 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 Não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar É preciso recolher a poeira que ficou Rasgue os seus retratos e a lembrança que dele restou Você tem que aceitar E quem sabe foi melhor Não fique assim tão triste Podia ser pior Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar Agora que eu sou livre como antes Agora que não tenho que ser fiel a ninguém Agora que eu sou livre enfim Para escolher com quem viver Não posso esquecer Que fui tua amada Agora que eu sou livre enfim Para escolher com quem viver Não posso esquecer Que fui tua amada Agora que eu sou livre para escolher Para escolher com quem viver Não posso esquecer Que fui tua amada Agora que eu sou livre para escolher Para escolher com quem viver Não posso esquecer Que fui tua amada Agora que eu sou livre para escolher Agora que eu sou livre before Agora que eu sou livre para escolher Agora que eu sou livre para escolher